E aí galera, beleza? Aqui quem falou o João E bom, hoje estamos aqui pessoal No Super Nostalgia Zone de novo Estamos aqui Na pista de boliche E a gente tá junto com o Dante Não, a gente tá junto com o Dan Vai lá Dan, dá um oi Na verdade dá um oi não Se apresenta Dante, vai lá, se apresenta direito Vai lá É mesmo, esse jato vai até lá cheia Aceito, vai Meu nome é Dan Dan Vou pegar essa bola de boliche aqui Ah Dante, você roubou Vamos lá pessoal, estamos aqui no Super Nostalgia Zone de novo E eu tava com saudade de jogar isso daqui Então vamos lá, vamos ver se eu sou bom de boliche Vamos ver se eu sou bom no boliche Ué Oxe Dante, você viu que ladrão? Não galera, vocês viram Eu vou jogar isso daqui em primeira pessoa também Aê, derrubei todos os pinos Strike Vamos ver se consigo derrubar todos os pinos de novo Aê, aí, tá vendo Dante como é que eu sou pro player? Ô Dante, tá entrando nos meus primos aqui Dante não, Dan 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 é melhor do que falar Dante Oi Dan Com licença Vai lá bolinha Ah não Dante, que sacanagem Conteúdo excluído Vamos lá pessoal, vamos ver se eu consigo fazer mais alguns strikes Vamos lá, aí Cabum Aê, tome, foi bom Deixa eu pegar aqui a bola Vamos lá tentar fazer mais um strike pessoal Filha da mãe Ó, pra parar com isso aí hein Dante Aê, boa, consegui Vamos dar uma explorada nesse lugar aqui Então vamos pegar um sapato aqui Dante Olha aqui, vamos pegar um sapato Dê-me um par de sapatos, por favor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ok E aí, pronto, dá-te, comprou um sapato. Olha, aqui é rango, vamos comer rango. Vamos ver o que tem para comer aqui, eu vou quebrar essa máquina de pipoca que eu vou pegar tudo. Mas vamos lá, vamos ver aqui que hora... Ah, já foram três minutos de vídeo. Já são 14 e três. Mas vamos lá dar uma passeada por aqui então, então vamos ver. Vamos ver que essa loja aqui. Ah, bola de boliche, dá para pegar? Não dá. Saber, Dante, eu quero saber, eu vou sentar aqui, eu vou esperar. Eu só não sei o que eu estou esperando, mas eu vou esperar. Me sinto triste por esse sapato. Por que, Dan? Foi o único que não peguei. Ah, fazer o que, né, Dan? Acontece. Para de pisar em mim. Eu não vou sair daqui não, filho. O Dan está me dando soco. Vamos fugir, pessoal, vamos fugir. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos fechar a porta na cara do Dante. Ih, ih. Vou entrar dentro dessa lixeira aqui. Ai, 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 ai Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Sai daqui, seu Dan lixo Falou, Dan Ai, ai, ai Fecha a porta Você não vai me prender aqui fora, não, filho Sai daqui, Dan Sai daqui, sai daqui, sai daqui, Dan Eu vou no banheiro, dá licença, qual é o banheiro dos homens aqui? Deixa eu ver na plaquinha Tá, é aqui Dá licença, Dan Ai, ai, ai Aliviou, sai daí, Dante Deixa eu lavar minhas mãos Como é que lava? Ah, não dá pra lavar Vamos embora daqui Dante, tenha respeito Tu gritou altão Ah, Dante, aqui tá Eu tô gritando baixinho aqui, viu Deixa eu diminuir o som na edição, né Aqui na edição, pronto Bom, pessoal, vamos dar uma Vamos lá, pessoal Vamos lá no Vamos no menu Vamos procurar um outro mapa Pra gente ir aqui Vamos ver Trivill, Trivile Mini Robloxia Encruzilhada Happy Home of Robloxia Rei da Colina Equilibro, Kimball Rounded Mansion Rounded Mansion Rounded Mansion Vamos na Rounded Mansion A gente fala na zoeira mesmo, tá, galera? Tô a entrar Vamos lá, pessoal Aqui é jogo de luta Vamos lá tentar matar o Dante Dante não Dan Vamos lá Vamos lá, tarde do Dante Tem que cantar aquela musiquinha O Dante antigamente ficava Onde está você? Sai daqui Vou tacar macho mesmo em você Você vai ver só Ai, eu me explodi Ai Eu esqueci de dar um grito Valeu, vamos caçar o Dan, galera Vamos caçar o Dan Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos caçar o Dan Vamos embora, vamos embora Olha o carinha Já caçou o Dan pra mim Fui O que que esse negócio vermelho faz? Ai Ô, Dante Esse negócio vermelho Teleporta aqui pra baixo Viu? Oi O Dante ali Ai, 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 ai Aê, venci Vamos subir lá Lá em cima da montanha Vamos aqui na casinha Ah, então você está aqui Ah, mano, eu explodi O ruim é que aqui não tem espada Cadê o Dante medroso? Cadê o Dano medroso? Eita, vai se explodir aí Vamos fugir do Dano, galera Vamos fugir do Dano Não consigo sair daqui Não consigo sair daqui Deixa eu tentar explodir a... Oi Sai daqui Para tudo de minha casa Droga Droga, o Dan me matou Da hora que eu matei o Dante Um montão de vezes E não contou Ah, mano, eu caí aqui Opa, tem um carinha ali Ih, cara Matei antes dele sair do jogo Vamos lá, pessoal Vamos caçar o Dano, galera Vamos caçar o Dano Vamos caçar ele Vamos matar dele Música, cadê ele? Dano, onde está você? Eu te vi, hein? Eu me explodi de novo Ó, o carinha entrou de novo Vou matar ele Eu te vi, hein? Ah, não, o Dano GG O quê? O quê? O quê? Como é que o Dano está acertando em mim? Eu não estou acertando ele Eu não sei Ó lá, medroso Fugiu, runner Ah, então você está aí Ai, 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 ai Vou plantar uma bomba Vou fugir do Dante O Dante caiu na minha armadilha E ai, Dano, beleza? Eu não estou acertando… Vamos lá. Vamos lá. Vamos sair daqui. Melhor, pessoal. Vamos para outro mapa. Vamos trocar de mapa, Dante. Nós vamos no bom e velho Roblox HQ. Vamos lá, Dante. Já entrei aqui já e eu sou bom aqui, hein? Desculpa se estiver lagando, pessoal. Porque os caras já destruíram tudo aqui mesmo. Matei. Vamos lá, pessoal. Vamos lá matar esses caras. Ah, Doutor Silvitor está muito lagado. Mas fazer o quê? Matei. Ok, já vou vazar daqui que o Dante fica com essas pedrinhas chatas. Você é louco, velho? O jogo está muito travado. Fazer o quê, né? O único servidor que tem mesmo. Eu vou pintar, Dante. Matou o Dante. Consegui. O quê que mandou mensagem? Ninguém. Ah, peraí. Eu não consigo parar de voar. Ah, caiu para fora do mapa. Você caindo de câmera, né? Ô, Dante. É porque os caras destruíram todo o prédio. Aí está travando. Porque está muita peça solta. Eu estou no hospital, viu? Não me mata. Tá bom. Então vamos fazer um acordo então, Dante. Vamos ficar de bom então. É, Dante. Vai ter que esperar o lag melhorar. Vamos lá, pessoal. Vamos caçar esse carro aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já foi. 18 minutos, Dante. Você acredita que já foi 18 minutos? Dante. 30 minutos de vídeo. Pode ser? Vamos lá, galera. Provavelmente esse vídeo vai sair editado no canal, tá? Mas vai ser uma edição bem simplesinha mesmo. Não tem nada demais na minha edição não. Até porque eu não sei fazer uma edição avançada. Aê, matei o cara. Tem alguém aqui me atirando. Ah, esse... Ah, é o Dante de novo. Ô, Dante. Eu falei que a gente ia ficar de boa. Vou destruir essa bola aqui então. Você vai vir mesmo? Você vai vir mesmo? Ô, Dante. Eu estou tentando matar esse cara. Não é você não. Vai lá então, Dante. Eu não vou interromper só a luta não. Pode ir lá. Vou subir em cima desse castelo destruído aqui. Só que eu vou bugar porque eu sei. Não buguei. Que sorte. Aê, que bom. Está regenerando o acerto do Roblox. Eu caí do jogo. Eu caio não, Dante. Aqui trava assim mesmo. Eu jogo nostalgia, zone e eu confirmo. Vamos então, Dante. Vamos pro X1 então. Vamos tirar o X1 então. Consegui matar o Dante primeiro. Nossa, Dante. Os caras já destruíram o primeiro prédio, mano. Não é não, Dante. É os caras que já estão atacando. Ah, Dante. Quer saber? Vamos trocar. Vamos trocar de jogo. Vai. Porque aqui vai ficar muito ruim. Vai ficar muito lagado. Pô, mano. No meu mapa favorito vem esses caçambas. Estraga tudo. Tá. Vamos ver o que a gente pode ir aqui. Vamos jogar... Tá, Dante. Vai lá então. Tá. Vamos lá, galera. Esse é um dos jogos mais clássicos e antigos do Roblox. Inclusive existe até hoje. Aqui entramos. Vamos lá lutar, pessoal. Nossa, mano. Eu nasci no pior lugar de todos, né? Em cima do meio. Oi, Dante. Oi, Dante. Nossa, olha a vida que eu deixei o Dante. Vamos ver onde é que tem cara pra gente botar. Vamos lá. Oxe, que espada branca Que espada preta é aquela ali? Será que dá pra pegar? Vamos lá, galera Não custa nada tentar Ah, não, é uma espada verde Ah, é uma espada de veneno Tá, agora como é que eu vou sair daqui Eu não sei Será que é aqui nesse portal? Põe, tem um cara aqui Como é que eu saio daqui? Ó, tem um kit médio Não entendi Eu ainda acertei o Dante na minha visão e não contou Sai daqui Agora você vai, pessoal Ah, vamos pular no meio lá, pessoal Vamos lá no meio Será que dá pra ir daqui? Acho que dá Ixi, mas tem um cara ali no meio Ih, eu não tenho um próprio leão ali Corre Corre, corre Vamos pular aqui no meio Ah, pulei errado Oxi Eu espero... Ah, eu esqueci Essa música acho que tem copyright Tirei o volume Essa música tem copyright Eu já tomei um copy strike na minha cara Mas enfim, né, pessoal Já é a vida Será que dá pra passar nesses dois? Dá Ô, mano Como é que eu saio daqui, velho? Será que é aqui? Oi Oi, o Dante tá aqui Vem, Dante Tá bom O que é isso aqui? Será que isso é pra recuperar a vida? Vem Vem, então Consegui matar E não tomei nenhum dano Tem um cabeça de melancia aqui Vem Peguei a melhor espada Se prepare É, Dante Mas mesmo assim ainda posso vencer você Sabia? É você aqui? Oi É o Intranse Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Deixa eu ficar de olho pra ver se não tem ninguém vindo por cima ou por detrás Oi Oi, oi, tem sim Ah, meu Deus Ó, tô indo bem até agora, hein Matei sete pessoas Ih Rapaz, tem um cara vindo aqui Eu sei que ele vai tentar me enganar Mas ele não vai conseguir Porque eu já vi ele Vamos lá, vai Cadê, mano? Ah Ui Ui O cara tá invisível O cara ficou invisível, Dante Dante, o cara ficou invisível Filha da mãe Quase que eu peguei ele Bom, pelo menos eu tô com a espada básica, né O que é isso aqui? Pedra de toque O que que isso faz? Deixa eu clicar Ah Isso me teleporta Hum Eu vou fugir Deixa eu ver o que é isso aqui Olá Ai, meu Deus Vem, então Vem Olha lá Vem um medroso ali Falei Tchau, Dante Onde é que eu vim? Onde é que eu vim parar, bicho? Vamos lá, galera Eu tô indo bem Eu já matei oito pessoas Tá, não tem muito o que eu fazer aqui, não Realmente Ó, Dante Ó, Dante Tem um cara aqui Ana, é isso mesmo? Sai Olha a peça que me matou Eu vou me vingar Aê, Tom Ah Oi, oi, oi Vem Valeu, Dante Sai daqui, seu intense Vem agora que você acordou Oxe, o que que me matou? Ah, mano O cara veio de costas, velho Ah, eu vou ser de novo aqui, né Tá, deixa eu ver Trinta minutos de vídeo É Deixa eu descer aqui Agora eu vou Eu vou ir pro meio Eu vou ir pro meio Pra lutar Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui Pessoal, espero que vocês tenham gostado Eu fiz nove quiosos Eu matei mais pessoal que o Dante Tô feliz Porque o Dante, ele é pro player Enfim É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu me diverti bastante nesse vídeo Jogando Super Nostalgia Zone Foi muito divertido Diveram gostar Deixa você se inscrever no canal para mais vídeos E é isso, até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, Dante Dan Dá tchau, Dan Adeus